Tomai por luz e comei, isto é o meu corpo, que será em pé, por luz. Tomai por luz e comei, isto é o meu corpo, que será em pé, por luz. Tomai por luz e comei, isto é o meu corpo, que será em pé, por luz. Tomai por luz e comei, isto é o meu corpo, que será em pé, por luz. Tomai por luz e comei, isto é o meu corpo, que será em pé, por luz. Tomai por luz e comei, isto é o meu corpo, que será em pé, por luz. Amém. Não, não ao ao peito do que pareça. Nunca não, Amém. 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 Amém.